Olá pessoal, hoje eu tenho uma super dica para você que gosta de cozinhar, para você que não sabe cozinhar, ou para quem sabe cozinhar também, enfim, o assunto agora é culinária, é gastronomia e educação, por que não, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a IGA, Unidade Teresópolis, essa escola de gastronomia fantástica, que chegou em Teresópolis para ficar, já está fazendo o maior sucesso, né? E hoje eu tenho aqui um dos professores, Fabrício Carso, que é chefe confeiteiro, prazer te receber aqui. Oi, prazer, prazer estar aqui novamente, nessa casa. Muito bom, muito bom. Você pode tirar a máscara para falar, respirar melhor, né? Já que a gente está distante, melhor. Pior do que a respiração é o óculos que embaça. Embaça tudo, né? Fabrício, conta um pouquinho para a gente, quando as pessoas viram, né, IGA Teresópolis chegando na cidade, meu Deus, é uma escola de gastronomia, para quem quer, é uma faculdade, é para quem quer ser chefe de cozinha, trabalhar num restaurante, num hotel, ficou um pouquinho essa impressão, e não é nada disso, né? Na verdade, é isso também, mas é mais do que isso. Na verdade, o IGA tem uma diversidade de cursos, dos cursos mais longos, de dois anos, tanto na área de confeitaria, quanto na área de cozinha salgada, né, que a gente chama de gastronomia, cursos rápidos, de workshop, que pode ir de um a oito meses, ou cursos realmente de um dia, cursos de chocolate, cursos de ovos de páscoa, de panetone, de biscoito, que é um workshop de um dia, é, tipo, faça e ganhe, né? Então, na verdade, ele atende a todo o público. E aí, quando a gente fala de uma escola de gastronomia, que, na verdade, todo mundo pode estudar, todo mundo pode fazer, né? Você tem o público de criança, os mais velhos, adultos, mas também aquelas pessoas que querem curtir, fazer uma terapia, ou aprender a fazer um prato especial para fazer para a família, para os amigos. Isso, exatamente. O IGA, como eu falei, ele abrange o público em geral. E, às vezes, as pessoas pensam, ah, será que eu preciso ter alguma noção de cozinha para fazer o curso, né? Porque eu vejo as fotos e vejo aqueles empratamentos tão bonitos dos alunos, né? Será que não que eu preciso ter uma noção? Não, não precisa. A gente começa do zero, acho que isso é muito importante falar. A gente começa do zero. E começa do zero, desde que, desde para quem quer ser profissional, como para quem quer cozinhar para os amigos. Então, a gente tem, trouxe alguns livros para você ver. O material tem bastante coisa, né? Bastante coisa. Então, olha... Cozinheirinho, gente. Cozinheirinho, olha. Então, para crianças de 8 a 15 anos. Ó. De 8 a 15 anos. Cada aula a gente prepara uma receita e eles colocam a mão na massa, eles fazem. Nós estamos agora nas nossas duas primeiras turmas, né? Que começaram agora. Aqui, vou ver se Gilberto consegue. Aqui, ó. Esse aqui é cozinheirinho, né? Então, são receitas mais fáceis para eles. Eu não vou nem dizer que são mais fáceis para eles, não. Eles já fizeram pizza, já fizeram focácia. Vão fazer calzone na próxima aula. Gente, é muito chique. Aprendem os cortes. Petit gato. Acabei de ler aqui, ó. Tô chocada. Rocambole, petit gato. Isso aqui, no caso, para criança, a partir de que idade, mais ou menos, ela já pode estudar. De 8 a 15 anos, de 8 a 15, a gente bota no cozinheirinhos. Olha, gente, croquete de batata, nhoque e a bolognese clássico. Fizeram nhoque já também. Fizeram? E olha que nhoque não é para qualquer um, não. Arrasam. Tem que... Chefe Felipe, precisa até ficar tímido perto das crianças, viu? Olha, não, mas a filha dele, a Luísa, já tá mandando muito bem. Então, manda a Luísa para lá, Felipe. Não é? A Luísa já veio cozinhar aqui na nossa cozinha. Tirou onda com o pai. Panificação e confeitaria. Esse é um curso intensivo. Então, é um curso que dura 8 meses. Tá. Aí aprende tudo mesmo de panificação e confeitaria. Cada aula a gente faz em média de 3 receitas. Dependendo da aula, 3, 4 receitas. E aí aprende todas as bases de panificação, todas as bases da confeitaria, todas as bases de massa. É o material, pão de ló básico, bolo inglês, pizza, roux, bastante coisa aqui. É um material fácil de entender. Fácil de entender. Esses cursos rápidos, o material tem menos teoria. E é claro que nos cursos longos, de 2 anos, é mais material. Os livros são mais... Pega o livro, então, de 2 anos. Esses aqui são os menores. Esse é o volume 1 do primeiro ano. Tá, então, esse aqui, cozinheiro profissional, é aquele que realmente quer abrir um restaurante, trabalhar num grande hotel. Inclusive, tem aluno agora do primeiro ano, a gente nem encerrou o primeiro ano ainda, e que já está trabalhando. Aluno de gastronomia que está trabalhando no hotel, trabalhando no intercity. Tem aluno de confeitaria, trabalhando em confeitaria da cidade. Aqui, ó, esse aqui é livro, é para estudar mesmo. É um curso profissional, ó, bem grossinho. São 2 anos de duração, e aí aprende todas as bases. Com esse curso, o aluno sai preparado para trabalhar, realmente, em qualquer lugar do mundo. A franquia é uma franquia internacional. Na verdade, ela está presente na América Latina, em 5 países. Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai. E ele sai preparado para trabalhar em qualquer restaurante do mundo. Inclusive, no final desse curso, tanto o curso de gastronomia, quanto do curso de confeitaria, que são esses livros rosas, o aluno, inclusive, pode concorrer a um estágio na Europa, remunerado. Olha, me conta isso aí, então. Estuda e... Ele estuda, acaba os seus dois anos de curso, e aí ele faz uma prova, e passando nessa prova, ele pode fazer um estágio remunerado na Europa. Passa com tudo pago. Passa com tudo pago. Estadia, alimentação, salário. Olha que maravilha. A única coisa que ele paga é a passagem. O resto... Sim, sim. Pô, mas já é assim... Eu ia falar meio caminho andado, mas, na verdade, não é nem meio caminho andado, né? É um caminho... Se ele souber trilhar, aproveitar esse caminho, já está com um caminho asfaltado. Asfaltado, né? Daquele asfalto lisinho. Perfeito. Esse aqui, então, dura dois anos. Dois anos. Dois anos. A gente pode dizer que é um curso técnico? É um curso técnico. É um curso técnico. O cara sai formado com diploma e com título de chefe, no caso. E aí, como a gente tem aqui várias opções de curso, você falou de workshop, os cursos rápidos, né? O curso express, que pode demorar quanto tempo? O express pode ir de um mês a oito meses. E aí tem uma variedade. A gente viu cozinheirinhos, viu o de padaria e confeitaria, mas tem decoração de bolo, chocolataria, bartender. Ótimo! Sensacional! O Chef Express, que é como se fosse uma versão reduzida. É um curso de chefe profissionalizante. O Chef Express é muito legal para quem quer cozinhar em casa, para os amigos. Porque em cada aula o aluno aprende. Uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Ou seja, ele já sai com um pacotinho completo que ele pode utilizar em casa. Para sair de lá e brincar em casa com os amigos. Bacana! E sempre baseado na técnica. Eu bato muito nessa tecla com os meus alunos e com quem eu converso sobre o IGA. Não é um curso de receita. Porque receita você pega na internet, você treina em casa e faz. É um curso de técnica. Então, mesmo que seja um Chef Express, mesmo que seja um workshop, é um curso para você entender o que está fazendo, para reproduzir sim as receitas que você vai aprender, mas para poder viajar a partir dali. Ou seja, aquela pessoa que queima um miojo, pode ir para lá, porque vai aprender tudo. Vai aprender, com certeza. Vai transformar o miojo num carbonara. Olha que maravilha! Gente, olha, fantástico! Não pode ficar de fora dessa, não pode perder, né? E aí aprende também a manusear os utensílios. O que você precisa para montar uma cozinha? Aprende tudo. Desde higiene pessoal, higiene na cozinha, higiene nos alimentos, legislação. Dependendo do curso, nos cursos longos, você aprende inglês, francês. Olha que legal! Como você sai preparado realmente para o mercado de trabalho. É o inglês e o francês específico para a cozinha, né? Para a cozinha. Se a pessoa quiser trabalhar aí num hotel internacional, enfim, ele está até nacional mesmo, né gente? Porque dentro de uma cozinha, você tem ali várias nacionalidades dependendo, né? E os termos muitas vezes são em outra língua, né? O francês está muito presente na cozinha. Na confeitaria, então, o francês está muito presente. Então você aprende, por exemplo, vai fazer uma massa sablê. Aí você vai aprender que sablê é areia. E aí em francês. Então a massa vai ter um aspecto de areia. Ah, que legal! Isso ajuda a entender. Que legal! Ou seja, o aluno já sabe que tem que ser aquele ponto. Tem que ser aquele ponto, tem aquele aspecto, que é uma massa quebradiça, que esfarela. Porque é uma massa sablê. Técnica bacana. É, por exemplo, né? Vem muita coisa por aí. E aí eu vou pedir para o Gilberto colocar o Instagram, tem do IGA Unidade Teresópolis. Olha, está aí o Instagram do IGA Teresópolis. Você dá uma entradinha lá. Vou pedir para o Gilberto mostrar as fotos. Tem bastante coisa legal aí. Muito. Muito. Olha lá você de... Olha lá. Na cozinha, né? Na cozinha fazendo sorvete. Ah, gente, sorvete. Uma coisa de gelato. Me fala o seguinte, pode ir passando as fotos, Gil. Tem um aparelho lá novo que eu fui lá visitar. Tem um morro de cima dele, é meu filho, meu bebê. Me falaram que era seu bebê. Tem foto nossa ali no programa. Me falaram que é o seu bebê. É aquele ali, profissional. Isso, é. Para aí, Gil. Do lado desse bolo bonito aí, ó. Essa geladeira aí, me conta um pouquinho dela. É um ultracongelador. Tá, o que ele faz? Ele é a baixa temperatura do alimento, muito rápido. O alimento pode ir até menos 20 graus. E é isso na cozinha. De aula. Num restaurante, isso já é uma onda nova. É mais rápido, né? Muito mais rápido. Não, você coloca um alimento ali, você quer esfriar um alimento. Por exemplo, fizemos uma aula de sorvete. Sim. Num curso, na nossa aula de ontem, a aula dura quatro horas. Então, como você dá teoria, ensina o preparo, reforça as técnicas e serve o sorvete em quatro horas, né? É difícil. Muito. Então, com o ultracongelador, a gente consegue fazer isso em duas horas. Nem quase. A gente faz isso em duas horas. E é difícil encontrar o ultracongelador. Mesmo na cozinha dos restaurantes, são poucos os lugares que tem esse equipamento. Então, isso é realmente um... Um diferencial, né? Um diferencial total na nossa cozinha. Por isso que eu falo que é meu bebê. É, eu vi quando eu cheguei lá, o bebê do Fabrício aqui. Eu falei, mas qual bebê? Fiquei olhando, achando que era um dos filhos. Nada. Era o ultracongelador, né? Ninguém mexe. Ninguém mexe. E aí, Fabrício, quem estiver assistindo, né? E tiver mais dúvidas, assim, pode assistir uma aula, pode ir lá pra conhecer. Deve fazer isso. Não sei se... Pra quem não conhece, vá nos conhecer. A nossa cozinha é toda envidraçada. Então, mesmo de fora, mesmo que você não vá participar da aula, você pode assistir a aula lá do vidro. Mas, se quiser participar de uma aula experimental, é só ligar pra gente, agendar. E vai lá, escolhe uma aula de confeitaria, uma aula de cozinha. Agenda e vai lá fazer essa aula com a gente. Ver o que a pessoa tem mais aptidão também, né? E eu tenho certeza que, se fizer a aula, vai ficar. Porque é apaixonante. É, o lugar realmente é lindo. A gente vê ali da Avenida Feliciano Sodren, né? A gente vê, assim, de fora, não tem a dimensão do que é a escola lá dentro, né? Eu me assustei com o tamanho da cozinha. Uma cozinha super equipada. Maravilhosa. Industrial, a gente pode dizer, né? Industrial. Industrial. Todos os utensílios são profissionais. Não tem nada de brinquedo. É tudo de verdade. É tudo a vera. Tudo de verdade. Eu falo que o sistema é bruto, né? Então, o sistema é bruto. É tudo a vera, é tudo de verdade. É fogão industrial, é coifa industrial, é forno industrial, é ultracongelador, panela. E parece, assim, um centro cirúrgico, né? Porque é tudo bem branco. Olha aí uma cozinha. Olha lá. Bem branquinho, tudo limpo, brilhando. Realmente parece um centro cirúrgico, né? Essa é uma foto de um curso panificação. É a panificação rápida. Esse que a gente mostrou aqui, a postila. Muito bacana. E tem o segundo andar, que é... Esse é o segundo andar. Esse é o segundo? Eu achei que fosse o primeiro. Que é a cozinha menor. Temos duas cozinhas. É a de baixo. É a de baixo, que é uma cozinha maior. Hoje, por conta da pandemia, a gente está colocando até 16 alunos. Cabe 22. Sim. A gente está trabalhando com 16 alunos. E na cozinha de cima, estamos trabalhando com 12 alunos. Para manter os padrões de segurança. Desenvolvimento, a higienização e tudo, né? Perfeito. Olha, então fica aí o convite para você que gosta de cozinhar, não sabe cozinhar, ou quer se aperfeiçoar, ou quer virar um grande chefe de cozinha. Para todo mundo. Para todo mundo. Inclusive para os pequenininhos também, né? Que é uma graça. Fica aí, então, Iga Teresópolis. O Instagram para você dar uma olhadinha. Pode entrar em contato. Tem todas as informações. O endereço. Faça uma visita à escola. Fala, então, eu tenho certeza que você vai ficar encantado assim como eu fiquei. Eu fui e fiquei. E vou bater lá para aprender a fazer alguma coisa. Fazer um curso, um express aí. Isso. Para aprender essas técnicas, né? Que é super importante. É, aproveita que as matrículas estão abertas. Isso aí. Com desconto na matrícula. E nos cursos longos, com desconto nos cursos também. 50% de desconto nas matrículas. E 15% de desconto nos cursos longos. Descontaço. Descontaço. E olha, e é mais barato do que as pessoas imaginam. Às vezes as pessoas olham, ah, essa cozinha toda equipada. Não dá para mim. Às vezes essa coisa de doma afasta um pouco, né? A pessoa acha, pode ir tranquilo. Porque apesar dos programas de culinária trazerem um pouco de glamour para a cozinha, né? A cozinha é relação e a cozinha ali é com preço super acessível. Vale a pena. Então você tem que ir lá na secretaria, tirar todas as suas dúvidas aí e ver que cabe no seu bolso, dá para você fazer. E é um bom investimento porque vai ficar para a vida toda, né? É retorno emocional porque você se realiza, se desestressa, leva para casa aquilo. E como eu falei, é retorno financeiro também. Já tem aluno, tanto da turma de gastronomia quanto da turma de confeitaria, tem aluno mais de um que já está no mercado de trabalho, no meio do curso. Bacana. Isso é muito importante também, né? Ainda mais nessa fase que a gente está vivendo, né? Com certeza. Ótimo o nosso tempo aqui, super corrido, né? Mas o Fabrício vai voltar em outra oportunidade, com certeza, de novo, na nossa cozinha, né? Com prazer. Vou botar esse fogão para esquentar aí. É isso aí. Obrigada, Fabrício. Eu que agradeço. Gente, então está aí para você, Iga Teresópolis, com super descontaço para você fazer a sua matrícula. Então, escolha aí qual o curso que mais se adapta a você, o que você quer aprender, o que você quer fazer, se você quer ganhar dinheiro ou se você quer somente para se distrair, né? Ter aí como uma terapia. Corre lá no Iga Teresópolis. Eu tenho certeza que você vai amar o espaço, assim como eu amei também. Vou ficando por aqui, então, nessa super dica para você. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso site netdiario.com.br. E todos os programas da programação do Diário TV, você também pode assistir através do nosso canal do YouTube, o Diário de Teresópolis. Fica ligadinho, porque a qualquer momento eu volto com mais dica para você. Super beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.